Olá meus amores, tudo bom? Então o vídeo dessa sexta-feira é com dicas bem especiais pra quem tem dificuldade em fazer delineado gatinho ou simplesmente um delineado em pele madura em quem tem aquela pálpebra mais flácida em quem tem aquela pálpebra que você faz o delineado e tenta deixar retinho e ele fica todo marcadinho todo sanfonadinho então tem algumas dicas nesse vídeo bem fáceis, bem simples que eu acho que vai ajudar vocês aí na hora de fazer o delineado mas o mais importante é treino, gente e é vocês verificarem se realmente existe a possibilidade de delinear a pálpebra que vocês estiverem fazendo, tá? se não der certo, vocês podem esfumar tudo no final não se preocupem mas enfim, é isso então, gente os produtinhos que eu vou usar são da loja Cereja Flor eu sempre indico fazer delineado com delineador em gel e principalmente em pele madura, gente realmente não dá pra utilizar o delineador líquido pra pele madura às vezes tem pessoas que não conseguem porque ficam tentando com o delineador líquido então mudem isso utilizem o delineador em gel que eu tenho certeza que vai facilitar muito e aí pode ser que vocês consigam fazer, tá bom? então é isso, amores, vamos lá bom, gente, então pra começar eu vou utilizar o delineador em gel eu indico sempre o delineador em gel pra fazer o delineado porque eu acho que fica mais fácil e é mais prático o pincel eu gosto de utilizar o 210 da MAC que ele tem a ponta bem fininha ou o M104 da MACRILAN que é esse daqui chanfradinho isso vai muito de profissional pra profissional tem pessoas que sentem mais facilidade com esse e tem pessoas que tem mais facilidade com o chanfrado então primeiro de tudo pra fazer delineado em pele madura em quem tem a pálpula mais flácidazinha vocês tem que observar se tem realmente a possibilidade se dá pra fazer um delineado gatinho nesse olho os olhos tem que ser um delineado esfumado então a primeira coisa que eu olho é se a pálpula já não tá muito molinha se não tem muita pele nesse olho e se o côncavo ele não acaba descendo muito aqui pra baixo pode abrir? ó, o que que acontece na maioria das pessoas essa parte aqui, essa pelezinha de cima ela vai caindo, ela vai baixando e às vezes ela chega até aqui assim mais ou menos isso daí vai muito de olho pra olho no caso dela não vai tanto ó, então pra fazer o delineado nesse olho até dá pra fazer como que vocês vão fazer? então eu vou mostrar agora sempre você vai vir pode deixar aberto com o puxadinho do delineado meio que por baixo dessa pelezinha porque se você pegar bem em cima dela vai cortar o delineado vai cortar o puxadinho então a gente vai fazer o seguinte ó, vai vir aqui de baixo ó, vocês podem ver que eu não tô tão rente ao olho justamente porque se eu for muito rente ele vai cortar ó, se eu levanto fica bem certinho mas se eu deixo assim ele já desce um pouquinho então esse seria o limite e agora com a pessoa com o olho fechado a gente vai puxar pro restante aqui do olho sempre erguendo bem a pálpebra pra cima e esticando ela pro lado dessa forma vai ser mais fácil pra vocês deslizarem o pincel e deixar retinho abre ó, e passa sempre o pincel o pincel numa linha reta contínua aí é mais fácil de vocês deixarem bem certinha essa linha e pra fazer delineado em olhinho mais flacidozinho assim pele mais molinha tem que ser em gel gente não dá pra fazer líquido pode abrir aqui embaixo eu vou fazer o acabamento pra ele não terminar aqui no nada, né então eu sempre puxo um pouquinho aqui pra baixo rente aos cílios e aí o restante eu dessa parte aqui até o início eu dou uma esfumadinha com um pincelzinho de esfumar uma sombrinha marrom uma sombrinha preta pegando uma sombrinha marrom e esfumando esse cantinho externo aqui aí já faz um acabamento pra esse delineado gatinho aqui ó e pra fazer os acabamentos como que vocês vão fazer vocês vão esticar vão passar o pincel e vão soltar pra ver se ele não ficou torto caso fique torto sempre tenta fazer o acabamento com a pele normal como ela vai ficar porque você não vai estar sempre ali esticando ela, né então ó ficou um acabamento bem bonito pro delineado pode fechar ó ele ficou mais grosso no canto externo agora eu vou dar uma outra opção do delineado também pra pele madura que é o delineado esfumado essa opção é pra quando vocês realmente não conseguem fazer um delineado definido e fica todo chanfradinho todo borradinho ali então a gente tem que esfumar vou utilizar agora o pincel chanfrado ó digamos que essa tenha sido a melhor forma que eu consegui fazer ele reto que na verdade não tá mas vamos supor que eu não consegui deixar mais perfeito do que isso dá pra ver que ele tá todo borradinho então dessa forma a gente não pode deixar que vai ficar feio tem que fazer um leve acabamento com uma sombrinha preta e um pincel bem fininho eu tô utilizando um chanfradinho mas pode ser um reto também ele só tem que ser um pouco mais fofo tá bem em cima dessa linha eu vou esfumar com uma sombrinha preta eu vou esfregar ele no vai e vem quando eu vou fazendo assim eu vou de leve subindo minha mão ó vou fazendo isso assim pra você também não ficar só fazendo em cima da linha porque daí ele não vai esfumar quase nada você tem que levantar um pouquinho a mão ó ele ficou um delineado fino e esfumado e fica bem bonito na maquiagem também se for uma maquiagem elaborada fica bem elegante e agora uma observação de uma coisa que vocês tem que cuidar muito é o seguinte quando faz o delineado deixa aberto a pele aqui no cantinho externo ela cai né eu já falei que ela dá aquela decidinha vocês tem que sempre tentar levantar um pouquinho pra não deixar o olhar ainda mais caído então vou pegar um pouquinho do delineador ó e vou subir esse cantinho externo aqui do delineado ó ó tá vendo que eu subi agora eu vou esfumar porque se vocês fazem na linha do olho mesmo indo junto descendo junto ele acaba destacando essa parte externa caidinha do olho e não é isso que a gente quer né a gente quer sempre levantar o olhar então sempre um pouquinho mais grosso pra cima vocês vão fazer o acabamento do delineado em pele madura ó ficou ótimo é isso aí e da mesma forma também faz o acabamento de leve embaixo pode olhar pra cima ó só com o pincel sujinho de de delineador então essas são as duas opções de delineado pra pele madura pra quem vocês tem dificuldade aí de fazer o delineado então um delineado bem gatinho ó dá pra fazer sim com cuidado vocês podem tentar se não der certo vocês podem esfumar depois né pode fechar ó ficou super bonito com uma maquiagem mais elaborada até com esse côncavo marrom só que eu fiz ficou bonito e essa opção aqui mais básica também esfumada mais fácil né vou passar a máscara agora que é super importante quando o olho esconde muito a pálpebra vocês não podem trabalhar muito nas sombras caprichem bastante nos cílios nos cílios postiços claro sempre utilizando um cílios mais delicado né não um cílios tão volumoso tão comprido então gente olha só ficou assim os delineados agora com os cílios também bastante rímel já fica bem mais caprichado né já dá outro estilo aí bom amores então é isso espero que vocês tenham curtido todas essas dicas que vocês consigam treinar aí e consigam fazer os delineados de vocês eu gosto muito das duas opções de delineado quando dá pra fazer um delineado gatinho em pele madura quando a cliente quer eu faço questão de fazer porque fica bonito levanta o olhar mas né nem sempre dá pra fazer então vocês tem que sempre seguir aí essas dicas que eu dei pra vocês mas enfim então se vocês gostaram deixem o like pra mim cliquem bastante no gostei compartilhem esse vídeo comentem aqui embaixo contando as suas dificuldades pra mim que de repente posso trazer aí nos próximos vídeos tá bom e não se esqueçam claro de se inscrever no canal e me seguir também nas redes sociais tá bom um beijo pra todo mundo até o próximo vídeo e tchau tchau